12 horas 26 minutos nesse fim de semana, milhares de pessoas utilizaram as vantagens do cartão eletrônico de antecipação salarial Avancar. Teve gente que parou no posto de gasolina, apresentou o Avancar e encheu o tanque. Teve outros que foram no supermercado e prepararam aquele rancho mais do que especial. Tiveram aqueles, por exemplo, que compraram uma picanha, um contrafilé, uma bistequinha, tudo isso para passar o fim de semana bacana com a família. Ô vantagem boa, é essa que dá o cartão eletrônico de adiantamento salarial Avancar a todos aqueles que não perderam tempo e que ao receber o Avancar ligaram para 0800 0464620 e desbloquearam o cartão. Ao desbloquear o seu Avancar você tem acesso a uma extensa rede de fornecedores. Fornecedores, é, meu amigo. Estou falando para você de padaria, de mercadinho, de supermercado, de casa de carne. Estou falando para você de farmácia. É muito fácil ter o seu Avancar. Se você ainda não tem, fale com o seu empregador, Marcelo Asmar. Amaral, falando com o seu empregador, você pode ter uma rede de fornecedores de vantagens. Não é brincadeira não. Nós estamos falando do Avancar. Se no seu mercadinho ainda não tem, você está perdendo dinheiro. Ligue agora 3090 4829, fale com o representante da Prover Cartões e diga o seguinte, olha, eu vi que o Amaral estava falando que no meu mercadinho dá para ter o Avancar. E aí, pode ter certeza que um consultor da Prover Cartões vai até o seu comércio e certamente você vai ter acesso a uma grande rede chamada Avancar, meu amigo, com ele. Você só tem a ganhar. Neste momento nós vamos trazer informações da Delegacia Geral. Durante duas apresentações, a repórter Marquinhos de Pereira acompanhou detalhes de polícia e traz para a gente todo o resumo neste momento na tela do Agora. Pois é, Amaral, a polícia prendeu Daniel Cabral, de 21 anos, suspeito de matar Raimundo Lima, de 41 anos, no bairro Aleixo, com um golpe de matar leão. Ele estava brigando com a vítima do crime, porque a vítima do crime estava brigando com uma vizinha e a vizinha disse que iria chamar a polícia. Como ele tem passagem por roubo e está assinando, né, tem obrigações na liberdade provisória, não pode cometer nenhum novo crime, ele ficou com raiva e aí iniciou-se uma discussão. Ele alega que a vítima do crime pegou uma faca para agredi-lo e aí ele aplicou um golpe mata leão e asfixiou a vítima. E a polícia também apreendeu dois menores, um de 14 e outro de 17 anos. Eles são suspeitos de matar uma menina de 15 anos no bairro Nova Cidade, na zona norte da capital. E um deles, Amaral, chegou a ir ao velório da vítima. Um deles já possui várias passagens por roubos, com certeza homicídios e outros delitos, né. O outro, pelo que nós precisamos verificar, foi nessa empreitada criminosa e conseguimos, com os métodos de investigações eficazes, capturar esses dois menores e agora eles são encaminhados à DEI e ao Ministério Público e ao órgão judiciário. Marquilso Pereira, para o Agora. Obrigado, Marquilso, pelas informações. Veja só que frieza. Mata a pessoa, tira a vida da pessoa e é frio ao ponto de ainda ir ao velório. Só faltava chorar, né? Só faltava chorar. É brincadeira isso. Também que a polícia está de olho, as investigações estão avançando. Isso significa mais segurança para o cidadão de bem. A gente está encerrando essa edição do Agora, agradecendo muito sua audiência e participação ao longo de todo esse programa, lembrando que amanhã tem mais. E você pode continuar mandando suas mensagens aí pelo nosso WhatsApp, 991537959. A gente termina por aqui. Uma ótima tarde para você. Boa tarde para você. Até amanhã.